Olá pessoal, mais um piteco, esse aqui também é sob pedra, não vou catucar, vou deixar para tirar depois Esse aqui eu não devo desenterrar, ele está desenvolvendo bem pra caramba, ele está bem mais grosso que os outros Tudo da mesma época, ele está legal, não sei como é que está por baixo Eu não sei se esse aqui é um black rock, acredito que não, mas é uma pedra de aquário Ele já entranhou também, bem mole, muita planta, ele está bem saudável, de todos eles é o que está com a copa mais frondosa Copa mais bonita, e ele está indo bem, está indo muito bem Vou estar mexendo nele, vou estar tirando esse arame que está, deixa eu aproximar mais Vou estar tirando esse arame que está marcando, e ver como é que está isso aqui Mas ele está muito saudável, muito bonito Pessoal, fiz uma intervenção aqui, bestamente fui tracionar esse galho aqui, ele rachou, ele quebrou aqui, por quê? Se você olhar bem A planta está, o arame entrou, ela cresceu muito, eu esqueci o arame nela, esqueci em várias, o arame entrou Então deixou a planta muito, muito frágil Então fiz um curativo aqui, passei a parte selante Ele rachou, vê se não seca, né? Se secar eu perdi uma estrutura boa da planta Cortei os ápices para tentar trazer as brotações para trás, mesma coisa aqui Deixei o galho de sacrifício, cortei o ápice dele, para dar um pouco de energia para cá Deve até cortar mais um pouco, não sei Então a planta que tem que se recuperar, parece que está indo bem Das sobre pedra é melhor, mas também não sei como é que está para baixo Então na primavera eu vou tirar, vou ver como é que ela está indo Então é isso aí, eu ia fazer um, não era margem, mas eu ia fazer um tracionamento nesse galho aqui Mas eu não vi que ele estava tão fraco E nem forcei muito, foi lá o creco E o creque-creque já era Parei, não vou fazer mais nada nela, vou deixar ela descansar pelo menos até a primavera Adubar, lógico para ela crescer Mesma coisa Torta de mamona feita em casa e o bocache Então, se vocês curtam o vídeo, quer ver o progresso das plantas Fique aqui no canal, curte, comenta Então até o próximo vídeo